Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, hoje dentro da série Nova Geração, falando principalmente para aquele jovem, para aquela pessoa que está chegando no mercado de trabalho, está se preparando para assumir uma carreira profissional, mas que tem que olhar para a sua vida, sem dúvida nenhuma. Para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos aqui um especialista nesse tema, como sempre nós fazemos aqui no Mundo Corporativo, não seria diferente no Mundo Corporativo Nova Geração. Eu me refiro a Sidney Oliveira, escritor, mentor, longa experiência na orientação de jovens. Eu diria até que já passou por várias gerações de jovens. Sidney Oliveira, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui, um bom dia. Obrigado, Milton. Bom dia, bom dia ao pessoal que está nos ouvindo. Agora, eu me senti um pouco tolhido aí, que você disse que eu passei por várias gerações, então você está revelando a minha idade? Não, eu preparei, você preparou várias gerações. Ah, sim, eu tenho visto várias gerações nesse tempo, né? Aliás, exatamente esse é o nome do último livro lançado pelo Sidney Oliveira. livro que você tem aí, Gerações, Encontros, Desencontros e Novas Perspectivas, livro esse que foi publicado pela Integrare. Sidney, talvez como nunca na nossa vida tivemos tanta informação à disposição, isso significa então que o jovem consegue chegar preparado no mercado de trabalho? É, significa que ele está absolutamente poderoso porque ele tem acesso às informações, só que não adianta ter só o acesso à informação, você tem que ressignificar a própria informação e para isso você precisa ler a informação. Nessa hora a gente vê que o jovem está um pouco mais frágil do que em outras épocas, quando não havia tanta abundância de informação, as pessoas acabavam valorizando muito mais a informação porque ela era rara. Hoje não, você tem a informação a um toque de um dedo no smartphone e você fala, bom, se eu tenho a informação eu só vou usar ela quando eu precisar. E aí acaba gerando um desprezo com a informação, levando à superficialidade. Essa superficialidade o mercado não vê muito bem quando o jovem demonstra essa superficialidade. Ele sabe muito as manchetes, ele sabe os posts, ele sabe os highlights, mas ele não sabe com profundidade qual o significado daquela informação. Então ele fica um pouco mais frágil diante do mercado. Não dá para dizer que ele está pronto totalmente para o mundo corporativo. É um conhecimento superficial, portanto, que se tem e ilusório? Não digo ilusório, mas ele é superficial. E o problema do conhecimento superficial é que você fragmenta ele de tal maneira que você junta uma manchete de alguma coisa com uma leitura que você fez, com um pedaço de um filme que você viu, com um vídeo que você viu dentro da rede social e você tenta formular uma informação e tomar uma decisão a partir desses fragmentos que é uma decisão frágil também. Então não é que é ilusória, mas ela é pautada de coisas que eu não sei exatamente o que acontece. A pessoa até sabe assim, ah, eu sei que está acontecendo algo, por exemplo, na Grã-Betranha. Ah, eu sei que teve alguma coisa lá. Ah, foi uma coisa de um plebiscito. Mas ele não sabe mais nada disso. Ele não sabe que efeito que isso tem, que impacto que isso tem. Para ele, jovem, para a empresa, para onde ele trabalha, não sabe nada disso. Ele só sabe que houve isso. E ele se contenta com isso. Ele aceita isso como, não, eu já estou sabendo. Isso se diferencia de gerações anteriores? Tudo bem, o volume de informação é muito maior hoje, não há dúvida. Todos os estudos mostram isso. Então, claro que se tem muito mais dados para trabalhar hoje do que se tinha no passado. Mas essa superficialidade em torno da informação com a qual se trabalha já não existia nas gerações anteriores, quando nós éramos jovens? Olha, eu acho que sempre existia um pouco de superficialidade, mas nós tínhamos um caminho de, eu preciso ler até o final. Eu preciso estudar isso até o final. Quando você tem o excesso, a abundância, normalmente a gente despreza um pouco da importância da abundância. O ser humano gosta muito do que é raro, né? E quando você tem muita abundância de informação, você fala, não, está disponível. As pessoas hoje, elas começaram a fazer isso desde que, eu diria que a internet entrou, começou a acelerar isso bastante, entrou mais acentuadamente quando entrou o smartphone na vida das pessoas, porque aí você tem fragmentos de informação o tempo todo e as pessoas hoje andam que nem uns zumbis, né? Elas andam buscando fragmentos de informação para criar o seu conceito sobre a realidade que eles vivem. Esse conceito é superficial e é frágil. Bom, se eu tenho esse diagnóstico, o que eu faço para que este jovem ou para os jovens que estão ao meu alcance, que podem ser meus filhos, meus estudantes ou meus liderados dentro de uma empresa, consigam ter uma informação mais aprofundada ou tenham interesse em se engajar mais no fato. Bom, uma coisa que eu percebo é que a superficialidade, ela fragiliza qualquer pessoa dentro de qualquer ambiente que nós estivermos falando, seja na família, na faculdade, no trabalho, você extrai pouco ou você contribui pouco de alguma maneira quando você está superficial. Uma primeira recomendação que eu tenho feito para o jovem é ele focar. Isso também parece uma recomendação muito autoajuda, né? Foco, foco. Mas não é o foco, a questão simplesmente, não, vai lá e vai determinado nisso. A questão está muito mais no desapego. Quando eu foco em alguma coisa, eu sou obrigado a desapegar de outras coisas para fazer aquilo que eu estou focando. Esse desapego a gente não vê presente no jovem. Ele não tem esse desapego. Ele quer fazer tudo, tudo simultaneamente. Ele quer fazer todas as coisas. Ele quer participar de todas as experiências. Só que se você participar de todas, você participa fragmentada. Então, uma das coisas que eu tenho recomendado para o jovem dentro do mundo corporativo e é uma demanda das empresas é o foco. Você precisa, então, abrir mão de algumas coisas para escolher alguma coisa. O jovem, muitas vezes, ele não quer escolher porque a perda traz frustração. E ele não gosta muito de frustração, né? Ninguém gosta, mas ele não gosta e não sabe lidar muito com a frustração. Não foi preparado para essa frustração que ocorre e vai ocorrer na nossa vida a todo momento e no mundo corporativo, na carreira, sem dúvida? Esses dias atrás eu vi um post muito bonitinho que a geração de hoje não é uma geração que aprendeu com o mentiolate, né? E o mentiolate antigamente ardia e agora não arde. Parece que, de alguma maneira, a não cicatriz ou a não frustração em algumas etapas do nosso crescimento faz falta hoje porque a pessoa, ela até pode ter algum nível de conhecimento, mas ela não consegue reagir bem a esse conhecimento porque ele não levou a pancada ou não levou a cicatriz, não sofreu as dores e aprendeu a lidar com essas dores. Hoje eu diria que o jovem está aprendendo a lidar com as dores porque elas agora são presentes na nossa realidade. Até uns anos atrás aí, o jovem, ele tinha um pouco de cenário favorável. Ele tinha os pais, de alguma maneira, dando alguma infraestrutura para ele, pelo menos uma parte grande dos jovens. Ele tinha um mercado crescente na busca de profissionais. Então, nós estávamos vivendo uma outra realidade diferente dessa que nós estamos vivendo hoje. E ele tinha pouco problema de manter o seu estilo de vida, qualquer que fosse. O que está acontecendo agora com a crise é que é a primeira cicatriz dessa geração de jovens. Nós demos nomes para as gerações, né? A gente deu o nome de geração Y, agora geração Z, que são os jovens aí até os 30, 30 e poucos anos. Esse jovem, ele não viu tudo que nós já vimos em outras épocas. Ele não tinha visto crise, não tinha visto desemprego. E mais, ele não tinha visto afetar o estilo de vida na casa dele como ele está vendo hoje. Porque hoje não é o jovem que não está só empregando. É o pai, a mãe que também não está conseguindo manter aquele estilo de vida no mesmo nível que mantinha até então. Então, é a primeira dor dos jovens, né? De que maneira isso pode impactar a forma desse jovem enxergar o mercado de trabalho, enxergar a sua própria vida? Eu tenho visto que o jovem está percebendo que o mundo é real, não é só virtual. E aí, de alguma maneira, parece que todo esse processo que nós estamos vivendo, de crises, tem trazido o jovem para a realidade. É gostoso viver num mundo virtual, onde todo mundo é bonito, todo mundo vai em festa, todo mundo come comida gourmet, tudo é bonitinho na rede social. Mas ele está sendo trazido para a realidade e isso traz um pouco de maturidade para o jovem. Então, eu estou muito otimista com relação a isso, já que a gente tem que tirar alguma coisa de bom da crise. Eu estou otimista em ver o jovem mudando a postura dele e, em algum nível, amadurecendo. Algumas vezes até pela dor, mas ele está amadurecendo. No livro Gerações, você fala dos ciclos de vida, desenvolvimento, consequência e aproveitamento. Sim. Como é que esta nova geração está encarando cada um desses ciclos? Nós tivemos aí uma mudança de comportamento na educação, nas famílias, nos últimos 30 anos. As famílias, antigamente, elas proviam muito menos, o jovem, e deixavam ele quebrar a cara. Então, a linha das consequências entrava bem antes da linha do aproveitamento. Por várias circunstâncias, as famílias começaram a tentar dar o aproveitamento para os filhos, já que não tiveram os pais. Meu filho vai aproveitar o que eu não aproveitei e meu filho vai passar essa dor só depois que ele já tiver faculdade, alguma coisa. Então, a consequência foi alterada. Isso deu uma fragilidade para o jovem. Isso está agora voltando a se equilibrar. O importante é você entender que dá para aproveitar desde que você pague o preço, que é a consequência. No livro, eu falo bastante sobre o aumento da expectativa de vida e como que isso alterou bastante o mercado de trabalho. Se há 30 anos atrás, um profissional na casa dos 45, 50 anos já estava desacelerando para sair do mercado, porque a expectativa de vida era perto de 65 anos e, obviamente, ele abria espaço para os mais jovens. Hoje, nós estamos falando de uma expectativa de vida média em torno de 75 a 80 anos de idade. Ou seja, um profissional de 50 anos ainda tem mais 30 pela frente. Ele não está saindo do mercado de trabalho da mesma maneira. Não estou dizendo que ele continua no mesmo emprego porque tem toda uma realidade que não sustenta o emprego. Mas esse profissional continua trabalhando. O jovem tem hoje um concorrente muito difícil para enfrentar, além de todo o processo de crise. Ele tem o veterano, que se sente jovem. Nós brincamos uma vez até com essa história de dar nomes. A gente deu o nome FY para o mais veterano. Porque se o jovem é Y, esse é FY, Forever Young. Os jovens estão... Nós estamos vendo a juventude crescendo. Os profissionais mais veteranos estão buscando colocações no mercado. E aí tem uma oportunidade interessante que esses profissionais mais veteranos estão descobrindo segunda carreira, terceira carreira. Eles estão se movimentando para manter o seu estilo de vida. O jovem concorre com esse profissional. Aliás, o Kleber Rodrigues, aqui pelo Facebook, faz a seguinte pergunta. Como confrontar ou lidar com diferentes gerações dentro de uma empresa? Eu tive o privilégio de, durante a minha trajetória profissional, ser precocemente alcançado uma posição executiva. E os meus pares eram todos 20 anos mais velhos do que eu. Por isso eu falei lá no início do programa que você passou por várias gerações. Porque você tem uma vida profissional precoce. Muito obrigado. Foi elegante agora. Demorei para conseguir dar uma boa desculpa. Tá bom, tá ótimo. Bom, mas eu tive esse privilégio e uma coisa que eu descobri, primeiro, que é assim, é muito desconfortável um veterano ser liderado por um mais jovem. Ou seja, isso hoje é uma realidade presente. Nós temos hoje três a quatro gerações dentro das empresas tendo que interagir entre si. Mas uma coisa que eu descobri, aí fica a dica para o jovem, o veterano, ele é muito competente, tem muita experiência, ele talvez não tenha a tua velocidade. Mas o veterano, ele tem uma coisa que você precisa aprender. Que é a capacitação que ele teve e a experiência que garante para ele menos erros e mais resultado. O jovem consegue interagir com o veterano de duas maneiras. Primeiro, fazendo a mentoria do veterano, ou seja, ensinando o veterano naquilo que ele não sabe. O jovem vira mentor do veterano. A gente até dá o nome de mentoria reversa. Teve um filme agora, recentemente, que uma CEO... O filme, acho que pode falar o nome do filme? Claro, claro. Senhor Estagiário. É muito interessante. Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Que é o De Niro e a Annie Hathaway. A Annie Hathaway é a CEO de uma empresa. Em um dado momento, ela não tinha interação com ele. Ela mesma recusava a interação por achar ele muito velho. Mas, em um dado momento, ela começou a perceber que, se ela quisesse ter uma interação com ele, ela precisaria mentorar ele. E ela ajuda ele a entrar no Facebook. Muito interessante. Isso é uma cena legal para assistir esse movimento. Então, o jovem tem, sim, um conhecimento de tecnologia. Ele tem um conhecimento mais amplo da realidade. Ele é mais globalizado. Então, ele pode usar isso para abrir a mente do mais veterano. E o veterano pode também ajudar o jovem, desde que a gente perceba que o jovem tem um princípio só com relação ao veterano. Eu respeito o que você fez, mas eu vou te superar. E aí vem um desafio para o jovem. Não adianta tirar, não, esses velhos têm que sair do mercado para dar espaço. Não é assim que funciona. O veterano só sai quando ele sente a segurança de que o jovem está capacitado, autônomo, para fazer melhor do que ele está fazendo. Então, uma dica para o jovem, quando ele estiver diante de um veterano, primeiro, respeita. Segundo, tenta superá-lo. Se você conseguir superá-lo, não tenha dúvida que ele vai te respeitar de uma maneira que você não imagina. Então, esse movimento faz parte do nosso cotidiano hoje. As pessoas estão vivendo mais, estão interagindo mais. Se antes eu interagia com um veterano 5, 10 anos na minha trajetória profissional, hoje eu tenho que considerar 30 anos. A carreira não é mais de 35 anos, a carreira está oscilando entre 60 anos, 70 anos, e a carreira não é mais um cargo em nenhuma empresa. A carreira agora são vários desafios. A carreira, ela passeia por várias coisas. Aí deixa eu perceber, eu entender aqui a seguinte situação. E qual seria a sugestão que você daria para as empresas, para criar ambientes organizacionais que permitam essa interação entre as gerações? Já que há cada vez mais gerações dividindo o mesmo espaço. As melhores experiências que eu tenho observado é mudar os papéis. O mais veterano, ser desenvolvido para ele ser um mentor. A gente usa a palavra mentor, está muito em moda agora, o pessoal está falando, mas o mentor não é um professor. O mentor é aquele que transmite a sua expertise principal, o seu talento, para o mais jovem. Mas como é que ele transmite isso? Ele não é professor? Não, ele transmite dando esse desafio para o mais jovem e desafiando o mais jovem. Então, uma das coisas que eu tenho reparado, que tem funcionado muito bem, é a preparação dos mais veteranos para um novo papel. Um papel menos executor, menos operador, menos decisor e mais estratégico, mais mentor. A empresa que consegue fazer esse equilíbrio, deixando o desafio mais executivo na mão do jovem, eu sei que tem um risco maior, porque às vezes o jovem não tem experiência, a gente tem medo de passar o desafio para o jovem, que é deixar na mão do veterano. Mas a empresa que consegue fazer isso, ela consegue abrir um canal de transmissão de conhecimento, uma gestão do conhecimento interno da empresa, de uma geração para outra, aproveitando o mais veterano na sua capacitação, se transformando em mentor. E o mais jovem, como mentorado, ele podendo ser desafiado, porque é exatamente isso que retém ele na empresa. E você tem encontrado isso nas empresas? Meu, eu comecei esse movimento de mentoria desde que eu comecei os estudos com jovem. Eu venho falando de mentoria já tem uns quatro anos, já fiz algumas publicações sobre isso. Atualmente, eu estou, inclusive, montei uma escola de mentores, formando mentores dentro desse conceito. E é assim, a gente tem visto crescer muito nas empresas. Hoje, a gente já está contando aí, eu estou com 100 mentores em cursos abertos montados e eu estou com mais de 500 gestores que se transformaram em mentores. Ou seja, desenvolveram a competência de mentoria. Porque, diferente de coaching, mentoria não é uma técnica. Mentoria é uma competência. E eu imagino que todos os líderes precisam desenvolver. Há diferenças entre ser mentor e ser coach? Há diferenças de aplicação. O coaching é uma técnica para desenvolvimento de competência. A mentoria não. A mentoria é uma competência que nós precisamos ter dentro de nós pensando nos nossos sucessores. Eu costumo usar uma palavra sucessor e eu penso no líder que pensa assim, ah, eu quero ser bem-sucedido. O líder bem-sucedido não é aquele que apresenta resultado. O bem-sucedido, já está dizendo, é aquele que formou sucessores. Essa é a linguagem para o mentor. Ele quer ser bem-sucedido, ele tem que formar sucessores. Não só para a posição dele, mas para a posição de qualquer área da empresa. Mas se eu formar um sucessor, eu vou perder meu emprego. Então, ele está sendo substituído. Não é substituído. Ser substituído pressupõe a incompetência minha e eu precisei ser substituído. Sucessor pressupõe justamente o tempo meu terminou nessa condição e eu preciso de alguém que dê continuidade no meu trabalho. Nós não somos eternos na nossa realidade. Nós vamos passar por várias realidades. Qualquer profissional, ele não vai ser eterno nem naquele cargo, nem naquela empresa, nem naquela realidade. Então, eu tenho que pensar em formar sucessores diante da realidade que é a minha. Eu não sou eterno em nenhum critério. Ser substituído é perigoso quando a gente começa a dizer, ah, eu sou incompetente, então passa a perna em mim. Não. Monte um time muito legal que te suceda, você vai descobrir que você abre outras frentes de trabalho. O profissional hoje que fica preocupado em garantir o dele, ele garante o dele por um tempo e não muito mais do que isso. Não é uma ideia ou uma estratégia sustentável? Não. Não é? Não nesse mundo, nessa realidade que a gente está, não se sustenta mais. Paula Regina, põe o pé no chão aqui. Ela está com 35 anos, saiu do emprego há dois anos e não consegue voltar. Diz o seguinte, já fiz administração, hoje estou fazendo gestão de RH, poucas entrevistas e oportunidades. Tenho muito medo de não conseguir mais voltar para o mercado. Bom, eu vou dizer para você que você vai conseguir voltar para o mercado porque o mercado é oscilante. Nós estamos vivendo um período agora realmente de muita seletividade. E esse período começou pelo menos há uns dois anos, dependendo do ramo que a gente está atuando. Ele está bem difícil, geral. Agora, tem outras iniciativas que você pode fazer, além de fazer esse processo. Atuar como coach, fazer uma formação de coach, uma formação de mentor. Você pode atuar com empreendedorismo. A gente tem visto vários profissionais aí buscando algum tipo de sustentação do seu estilo de vida. Com o negócio próprio. Com o negócio próprio. E o mais interessante é o movimento mais recente. Quando a crise ficou mais apertada, o pessoal está indo ser motorista agora. Motorista do Uber. Motorista do Uber. E cresceu bastante isso aí. Mas isso aí são todas estratégias temporárias. O que pode acontecer é justamente se envolver com pessoas. Então, uma dica para ela é relacionamento. Converse com mais pessoas. Circule. Frequente fóruns. Vai nas associações que trabalham. Associações de RH. Frequente esses lugares porque as oportunidades estão aí mais raras, claro. Mas elas estão surgindo o tempo todo. Aliás, a Marina Evangelista escreveu e disse o seguinte. Nessa onda de empreendedorismo e startups, gostaria de saber se, na sua opinião, o fato de ser jovem atrapalha na hora de criar um negócio próprio e fechar contratos com grandes empresas. Não. Depende do que é a ideia. Não é o fato de ser jovem, não. É muito mais a atitude. Eu vejo muitos jovens que têm uma atitude não só empreendedora, mas que leva muito a sério o empreendimento, faz toda a lição de casa, ele aprofunda no negócio dele e ele é levado a sério, sim, pelo valor agregado que ele leva para as corporações. E eu vejo também muitos veteranos que acham que ser empresário é fácil, é um caminho simples, que só pelo fato de ele ter exercido alguma função executiva antes, ele já vai ter caminho aberto. Nada funciona dessa maneira, só funciona para quem leva a sério a própria iniciativa, persiste, sim, mas, principalmente, nesse mercado que a gente está, estabelece um network, uma rede de relacionamento que precisa ser ativada o tempo todo. O Osmar Rodrigues, por sua vez, faz a seguinte questão aqui, ou faz a seguinte pergunta. Qualidades técnicas ou comportamentais? Qual é a mais difícil de encontrar neles? Hoje, as comportamentais. Eu diria que a principal demanda hoje dos recrutadores nas empresas é identificar o comportamento e a atitude do profissional, porque muita gente chega com currículos fantásticos, assim, os currículos são perfeitos. A gente olha o currículo e fala, caramba, essa pessoa aqui, não é possível que ela esteja desempregada ainda. E quando você conversa com a pessoa, ou pelo menos coloca ela dentro da empresa, a atitude dela esfarela, parece que ela não dá conta do recado, parece que no primeiro desafio ela desmancha toda ou decide sair. Então, é a atitude o principal elemento hoje dentro das demandas. Aliás, no livro você diz que eles precisam assumir uma postura menos acomodada e mais proativa em relação às suas próprias escolhas. É essa mudança de comportamento que deve haver e é este comportamento que o jovem deve fazer aparecer diante dos seus recrutadores, dos seus líderes nas empresas? É, eu diria que, assim, o jovem ele tem tanta informação, ele estudou tanto, tem tanta informação passeando na cabeça dele que ele precisa entender que está na hora de ele mostrar isso. Eu vejo muitos jovens falando, ah, eu sonho com A, com B, com C, quero fazer, quero fazer. Cara, começa a fazer. Essa questão da atitude de ele vai e faz é o que talvez esteja faltando. Eu olho para o jovem de hoje e eu falo, caramba, eles têm muito potencial. Está ótimo, então tangibiliza o potencial, faz o potencial acontecer, porque a gente fica só na aposta esperando ver uma atitude. Então, entra no jogo. Ah, mas o jogo não é do jeito que eu quero. Cara, espera o jogo andar mais um pouquinho. E mais, se o jogo não está do jeito que você quer, entra no jogo e muda o jogo. Essa atitude de protagonismo, ela está sendo muito vista e muito bem vista nas empresas. Quando a gente percebe alguém mais protagonista, nem que não tenha toda a qualificação, a gente já quer trazer essa pessoa para o time, porque ela é uma pessoa de fazer acontecer. Você falou, logo no início dessa nossa conversa, da dificuldade desse jovem hoje entrar no mercado de trabalho, até porque nós vivemos uma crise econômica. Primeiro, o número de vagas é menor. Segundo, as empresas não tem mais como sustentar, muitas vezes, os seus colaboradores e estão afastando as pessoas, pelo menos nesse momento. O que este jovem pode fazer neste período de espera? Porque nós levaremos um tempo, talvez, para sair dessa crise. Qual é a sugestão que você dá para ele, para aquele jovem que muitas vezes voltou ou está lá na casa do pai, esperando a vaga aparecer? Bom, primeira coisa, para de ver série e acorda mais cedo e vai olhar onde está acontecendo coisas. Mas nas séries a gente pode ter uma boa informação, às vezes, com conteúdo. Sim, mas a questão é que a série invicia a gente. Mas não seja consumido por ela. Você fica lá, tem jovem que está acordando meio-dia todo dia porque assistiu série até as duas da manhã, três da manhã. E assim, sabe, este aí é um vício que é assim, ah, não tem muito o que fazer, já mandei com ele. Cara, mandar currículo só não resolve. O que resolve é frequentar lugares. Então, existem feiras, assim, desde uma Campus Party, que é uma feira de jovens mostrando. Tem feiras de, até, eu já vi feira de Comic Con, eu já vi feiras de emprego, feiras de empreendedorismo. O Sebrae Vira e Mexe tem várias feiras. Então, vai e frequenta, porque frequentar e vai assistir palestra, vai assistir fórum, assiste pessoas, leia livro, troque informação com outras. Isso tem feito o jovem circular e, de repente, ele conversa com alguém que estava com a necessidade e ele fala, poxa, juntou as duas coisas. Não funciona ficar em casa e, menos ainda, ficar mandando currículo por e-mail ou cadastrar currículo somente. Cadastrar currículo é importante, é importante você mexer nas redes sociais, atualizar as redes sociais, tomar cuidado com o que está postando nas redes sociais, porque ela hoje faz parte do recrutamento, mas só isso não vai adiantar. Ninguém consegue nada ficar atrás de um computador ou atrás de um smartphone sentado vendo série, apesar de ser muito gostoso em alguns níveis. O Cristiano Gondo escreve e diz o seguinte, uma dúvida, escalar uma carreira, criando sucessores, deixando legados e, de repente, 8, 9, 10 anos depois, ser descartado por questões econômicas num momento como esse e ter que enfrentar uma nova geração de processos seletivos. Entrevistadores, recém-nascidos profissionalmente. Como enfrentar essa nova faceta da vida corporativa com sucesso? Com muita resiliência. Tem que ser flexível e entender que o cenário mudou. As empresas hoje não valorizam da mesma maneira o cargo, elas estão valorizando o resultado e aí a gente tem que ter um foco no resultado. O cenário mudou. Nós temos aí entrevistadores jovens. Tem muitos jovens hoje incorporados nas empresas. Então, a gente tem que entender que mudou a linguagem, mudou o cenário, mudou as expectativas. Nós estamos num tempo de reavaliação para aquele que é mais veterano, que já deixou um trabalho, fez alguma coisa legal e agora está diante de um novo desafio. Abraça o novo desafio. Se torne jovem novamente. Hoje, um em cada quatro estudantes universitários no Brasil tem mais de 40 anos de idade e eles não estão voltando para a faculdade só porque é gostosinho. Não, estão voltando para justamente reinventar, fazer uma segunda, terceira carreira. Um tempo atrás a gente falava de segunda carreira. Eu diria que hoje você não pode falar de nem segunda, você tem que falar de todas as suas carreiras. Você tem várias carreiras durante a vida. A expectativa de vida aumentou o tamanho da nossa carreira. Imagino que vocês que conversam e orientam e ajudam os jovens, vocês devem ouvir muitos jovens chegando até vocês e perguntando assim, que carreira eu vou seguir? Que profissão eu vou ter? O que você costuma dizer para eles? Qual é a carreira do futuro? Você sabe que por trás dessa informação está aquela ideia de achar aquela barbada, né? A carreira que vai dar dinheiro sem ter que trabalhar muito. O prêmio de loteria, né? É, eles estão querendo aquele, em que eu devo apostar? O bilhete premiado da loteria. Tem um pensamento que, o nome dele é Ben Horowitz, eu não vou tentar reproduzir o pensamento, porque ele é muito forte para a gente pensar sobre isso. As pessoas buscam, e assim, tem a ideia de que se eu trabalhar naquilo que eu gosto, eu não vou trabalhar um dia sequer. Isso é um pensamento que atribui até a Confúcio, esse pensamento. Se você trabalhar no que gosta, não terá que trabalhar um dia sequer. Como se fosse fácil, né? Só porque eu estou gostando. Na verdade, o Ben Horowitz colocou a frase dizendo o seguinte, Olha, pode até ser que se você fizer o que você goste, você não sinta o peso do trabalho. Mas, para ser bem franco, você só vai ser bem sucedido, você só vai ser bem sucedido se você fizer bem feito aquilo que você faz. A frase dele é mais ou menos o seguinte, você pode não estar fazendo aquilo que você ama, mas se você for bem sucedido naquilo, você vai amar aquilo. Porque, na verdade, o que a gente ama é ser bem sucedido, ou seja, a gente ama ter resultado. Então, a minha dica para todo mundo é, não fica preocupado qual é a profissão. São várias profissões. Há 30 anos atrás eram 50 variações de profissões no Brasil. Hoje, nós temos mais de 2 mil variações. Então, não tenha a profissão do futuro barbada. O que tem é o seguinte, aquilo que você tiver que fazer, faça muito bem feito, que aí você vai ser bem sucedido. E eu garanto que, quando você tiver resultado, você vai amar aquilo que você está fazendo, qualquer que seja a profissão. Pois é, mas na sala de aula, o professor passa o tempo inteiro perguntando para você, no segundo e terceiro ano lá do ensino médio, o que você vai fazer? Qual é a faculdade que você vai fazer? Me parece que cria uma ansiedade nessa garotada de 16 anos, muitas vezes, para tomar uma decisão ali no final do ano. Normalmente, quando eu estou com jovens do ensino médio, a primeira recomendação que eu falo para ele é assim, primeiro, não fique tão aflito em entrar na faculdade. Entra numa faculdade de curta duração ou num ensino técnico. Pelo menos para você experimentar a área que você acredita que você tem mais tendência. Ah, eu gosto muito da área de engenharia. Bom, entra numa área técnica para ver se é isso que você quer. Ele tem mais tempo. No passado, o jovem era instruído a entrar na faculdade logo que terminasse o ensino médio, porque com 20 anos ele tinha que estar empregado. Com 55 ele aposentava, 5, 6 anos depois ele estava morrendo. Então, era essa a matriz. Essa matriz já não funciona para o jovem de hoje. O jovem de hoje tem uma expectativa de vida acima de 90 anos. Então, o jovem, você que está ansioso para saber o que você vai fazer, não fica preocupado com isso. Você tem 70 anos de carreira pela frente. Então, vai dar tempo. Qualquer profissão, se você está mais ou menos olhando uma que você acha que tem mais facilidade, vai nessa, aposta nessa, vai até o final nessa e começa por essa. Ah, eu acho que eu dou mais para direito. Então, começa, vai até o final. Depois, no final, você vai virar engenheiro, vai virar médico, sei lá, vai virar outras profissões. Dá tempo. É essa dimensão que mudou. Não precisa mais ter essa aflição de saber. O modelo educacional nosso ainda fala do outro jeito. Quer dizer, ainda está moldado naquela carreira de 35 anos. Ela não é mais verdade. Então, menos ansiedade e arrisca um pouco. Escolhe alguma e começa por ela. E agora, qual é a recomendação que você dá para os pais desses jovens, que muitas vezes são a pressão também que existe sobre eles, de dar um destino para a carreira do meu filho? Uma vez, uma mãe perguntou para mim, o que eu tenho que fazer? Às vezes, a gente começa a falar assim, para de fazer. Para de fazer. Deixa ele começar a tomar as decisões e arcar com as consequências. Recentemente, eu vi um artigo, e eu posso até falar o título do artigo, que a pessoa procura depois na internet. O artigo diria o seguinte, filho, sinto muito. Você tem todo o meu apoio, mas essa briga é sua. Então, a gente tem que deixar os nossos filhos brigarem e assumirem as escolhas dele. Uma coisa que não pode acontecer é o filho falar, pai, eu quero fazer direito. Aí começa, um ano depois, ah, pai, não é direito, é engenharia. Aí, um ano depois, ah, não é engenharia, agora é arte. Pai, faz o seguinte, se você está disposto a bancar a faculdade do seu filho, banca uma faculdade. E se ele decidir mudar de caminho, você termina e para e fala, bom, você mudou de caminho, é outro negócio. A gente tem que tratar o jovem hoje, preparando ele para o mundo que ele vai encontrar. E não o contrário, tentar amenizar o mundo. Essa frase já é muito conhecida, né? Que jovens que a gente está preparando para o mundo, e não que mundo que nós estamos preparando para o jovem. Então, a recomendação é, deixa ele ter a cicatriz dele. Sidney, só para terminar aqui, o Cristiano Gondo, que fez uma pergunta e você respondeu, depois está dizendo assim, Então, os 40 são os novos 20. E ele diz assim, já me sinto com 20 e meio, nesse momento. Em alguns momentos, eu acho que sim. Porque tem muito jovem de 40 anos que ainda mora na casa dos pais, é sustentado e tal. Então, a gente começa a ver uma coisa esquisita aí, né? Tá certo. Sidney, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco mais uma vez aqui no Mundo Corporativo. Agora no Mundo Corporativo, nova geração. Muito bom. Tenho certeza que a sua conversa foi muito útil para muitos dos jovens e para muitos dos pais desses jovens aí também. Pois é. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Obrigado aos nossos ouvintes. Lembrando que o Sidney Oliveira, o último livro lançado pelo Sidney Oliveira, é Gerações, Encontros, Desencontros e Novas Perspectivas. Livro esse publicado pela Integrare. A você que participou deste Mundo Corporativo, ao vivo, seja pelo site, seja pelo Facebook, mandou perguntas, muito obrigado pela sua gentileza também. E vamos combinar o seguinte? Pegue esse link aqui e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Leve à frente essa informação, leve à frente esse conhecimento e se aprofunde nele. O que você viu, conhecimento tem demais até, mas as pessoas vão se aprofundar. É tudo muito superficial. Aqui, a gente quer aprofundar as discussões e por isso a gente conta com a sua presença sempre no Mundo Corporativo, nova geração. Até mais!